Olá pessoal, sejam bem-vindos à décima aula, segunda parte. Eu sou o instrutor Jonathan Coelho. Bom pessoal, estamos aqui então para dar continuidade à décima aula e como prometido já estou em um espaço diferente até para poder trazer uma atividade prática, uma atividade diferenciada para vocês envolvendo a questão dos jogos de improvisação e também um pouquinho de clau para vocês. Então só para reforçar, de repente se alguém estiver assistindo essa videoaula, décima videoaula parte 2, na parte 1 eu destaco como é a visão que se tem do jogo de improvisação, principalmente pela autora, no caso a diretora teatral, Viola Spolin. Então assim, segundo a Viola Spolin tem todo um olhar diferente sobre os jogos teatrais, os jogos de improvisação que devem ser até praticados desde a infância, nas escolas, enfim, e para isso ela até fez um livro estudando a questão da performance teatral nas escolas. E para vocês, assim, sempre para revisar, eu esqueci de mencionar na videoaula parte 1, né, dessa décima videoaula, mas nós, além daqueles critérios que eu passei para vocês, nós temos que pensar sempre assim, o que é a energia, a presença de palco, algo que vocês têm que sempre estar buscando, né, não fazer de qualquer jeito, para ter entrega, como foi discutido na primeira videoaula parte 1, né, a primeira videoaula, desculpa, na videoaula 10 parte 1, né, para ter essa entrega, né, e novas descobertas, enfim, precisa ser basicamente da sua força de vontade, né, você querer participar, você querer fazer aquilo, né, estar exposto, receptivo para aquilo, né, não só de mente, mas sim de corpo também. Então, há necessidade de lá fazer um aquecimento, se espreguiçar, procura sempre bocejar, né, assim, principalmente quando nós estamos se alongando, né, esticando o corpo, se preparando para o exercício, procura sempre estar movimentando o corpo, sempre, né, ativando a musculatura do corpo, corpo, já fiz uma videoaula, passando um passo a passo de aquecimento para vocês, então, assim, só para lembrar um pouquinho, eu estou fazendo aqui um pouquinho de movimentos, até para se preparar. Nós temos que se preparar, então, assim, se tiver de chinelo, calçado, é bom sempre deixar de lado, né, ficar descalço, segundo a Viola Spoy mesmo na argumentação, já que estou seguindo esse trabalho, como eu mencionei na primeira parte dessa videoaula, então, assim, precisamos buscar essa experimentação com espaço. Então, já que estamos em casa, organizem espaço, se parem lá, né, façam as coisas para que vocês não se atrapalhem e procurem fazer, né, atividade descalço, com roupa confortável, uma roupa que vocês não se preocupem muito com essas atividades. Se não tiver, dá um pause, vá lá, troca de roupa, coloca uma roupa velhinha, roupa de guerra, como já mencionei em outras videoaulas, separa uma garrafinha de água e vamos para essa videoaula com atividade prática. Tá, ok. Que atividade prática eu trago para vocês agora? Então, assim, vocês já deram aquela aquecida no corpo, já se prepararam, né, tem vários aquecimentos que eu já passei para vocês, que vocês têm que procurar sempre estar, né, fazendo e tal, todo dia, seria ótimo, perfeito, se vocês todo dia executassem esses alongamentos, tá, até de voz, né, preparar, preparar a garganta de vocês, ativa a musculatura do rosto, então faz todo esse preparo antes, né, para ficar bem, dá uns pulinhos, então assim, para ficar bem mesmo com você mesmo, se sentindo bem, corpo bem, assim, com a musculatura ativa, né, para nós poder estar se conectando e se buscando a melhor performance nesse jogo teatral de improvisação. Então, assim, seguindo um pouquinho as orientações, né, já que vocês já executaram o jogo do espelho, eu proponho aqui o jogo do espelho para vocês, só que num nível 2, digamos, tá. No nível 1 era só uma experimentação, eu propunha os movimentos, os gestos e vocês buscavam esse contato, né, em dupla, pode ser comigo mesmo ou também em casa vocês podem chamar alguém para participar, como eu mencionei na parte 1, pode chamar o irmão, a irmã, o pai, a mãe, enfim, quem estiver do seu lado para buscar experimentar, trazer possibilidades para o jogo, tá. Então, assim, nesse jogo do espelho agora que eu vou trazer para vocês, nós vamos imaginar o seguinte, tá. Agora o desafio é executar uma sequência de ações, por meio de gestos e tal, seguindo alguma profissão. Então, lá, por exemplo, né, eu vou, imagina aqui que eu sou um costureiro, né, um costureiro, trabalho com costura, trabalho com costura. Então, eu imagino, eu vou imaginar o espaço, quando eu começo a imaginar o espaço, quem está na minha frente deve executar a mesma ação, pensando, me observando, né, tem que executar a mesma ação que eu estou realizando, tá. Então, estou aqui, né, preparando. Veja só, né, fiz tudo um gestual aqui em relação à profissão escolhida. Agora, assim, se vocês estiverem com uma dupla em casa, vocês propõem, para que essa dupla proponha, né, uma profissão e você, ele faça o gesto, só o gesto gestual e vocês vão imitar o gestual do outro, da outra, enfim. Agora, vou dar mais alguns exemplos para vocês ainda dentro desse jogo do espelho, tá. Outro exemplo aqui, vamos pensar aqui, ou, né, no caso, escolhi pintor. Então, acompanho o gesto, faço toda a postura do pintor, né, vamos lá. Então, faço o gesto do pintor, tá, conforme o trabalho dele na tela. Pintor mais ousado. Ok, então, assim, brinquem, experimentem diferentes profissões, tá, para que vocês possam experimentar um pouquinho. Esse jogo do espelho com as profissões, ele tem uma tendência de ir um pouquinho para a área do clown, tá, ele tem uma tendência. Vocês vão, às vezes, vocês podem dar uma exagerada em alguma coisa ou outra ali, mas a ideia é buscar principalmente a ação mesmo que caracteriza a profissão. Aquela ação que é o estereótipo, que caracteriza aquela profissão. E aí, vocês vão executar essa ação e o outro, a outra, vai imitar. Então, se você está sozinho acompanhando esse vídeo, você poderia estar, né, poderia estar me imitando. Pode voltar, se você não fez a ação, volta um pouquinho o vídeo e copia a ação novamente, tá. Bom, vou dar mais um, mais um exemplo aqui. Existem inúmeras profissões, então, assim, vocês podem investigar, explorar inúmeras profissões. E eu gostaria que, na live, né, na live de quarta-feira, às quatro e meia, eu vou tentar começar um pouquinho mais cedo, né, mas nessa live eu gostaria que vocês falassem todas as profissões que vocês investigaram, que vocês puderam, conseguiram explorar. E o que que apareceu de diferente, o que que apareceu de novo, se foi fácil, se foi difícil, se a proposta é interessante, se você tem algo a acrescentar, enfim, eu vou esperar os comentários de vocês nessa live de quarta-feira, ok? Vou dar mais um exemplo pra vocês ainda do espelho, tá, vamos lá, vamos, vamos, vamos se empolgar mesmo nesse jogo, vamos explorar as possibilidades de improvisação aqui. Então agora, né, então aqui eu vou pensar a profissão de um DJ, por exemplo. Então, vamos lá, vamos lá. Ok, tá, se empolguem mesmo, explorem as possibilidades, tá, profissão, explorem mesmo as possibilidades, pra que vocês possam sempre estar investigando o máximo de profissões, o máximo de possibilidades, encarem desafio, mergulhem no espaço, né, o que vier, o que for vindo de sugestões, vão buscando essas sugestões, tá. Outra sugestão aqui, ó, tipo, ó, minha cabeça tá vindo uma sugestão atrás da outra, assim, eu vou fazendo o que está vindo aqui, isso que é o mergulhar, mergulhar mesmo no jogo, no espaço, vamos lá. Agora, né, vou buscar a função de um padeiro aqui, então... Então, vamos lá, né, vamos lá. Então, vamos lá, né, vamos lá. Então, faço, tenho toda uma postura aí... Ok? Pensem, quando vocês estiverem executando a profissão, o que que ele faz, o que que ele usa, o que que ferramentas, o que que, né, equipamentos... E vão procurando explorar todas essas ações que vierem na sua cabeça, né, seguindo aquela ação, de uma ação para a outra, assim, dentro daquela profissão que vocês escolheram. Então, assim, é pra buscar mesmo, né, tipo, inúmeras profissões aí vão selecionando as que forem vindo na cabeça de vocês e vão executando. Uma vez é de vocês e a outra vez é da pessoa que está imitando, então, tipo, se eu fiz agora o padeiro, né, a pessoa imitou o padeiro, a vez agora, na sequência do outro. O outro, né, fazer o outro, né, fazer o outro, né, fazer o outro, né, fazer o papel do padeiro e tal, não, não do padeiro, mas sugerir uma outra profissão, no caso, dá pra sugerir outra profissão e aí você imita aquela profissão que está sendo proposta pelo seu, né, ali, a pessoa que está participando com você da atividade. Vou continuar aqui com vocês, vou propor mais um jogo teatral, tá, então, assim, agora, mas vamos imaginar o seguinte, é, todos os jogos têm essa questão muito de estar em duplas, em, muitas vezes é realizado em grupo, eu destaquei muito isso até na parte 1 dessa videoaula, mas vocês vão procurar sempre na medida do possível, chamar alguém, de repente, pra participar com vocês, estarem, tipo, em casa fazendo alguma coisa ou outra, fazendo essa pessoa experimentar, de repente, essa possibilidade diferente, né, de aprender algo por meio dos jogos. Aqui eu vou trazer um pouquinho da ideia de Clown pra vocês, né, como prometido, eu vou trazer um pouquinho mais agora da ideia de Clown. Então, assim, o que vocês irão fazer nesse jogo de Clown é fazer uma caricatura da pessoa que está com você, vocês vão fazer uma caricatura. Só que pra fazer a caricatura, primeiramente, é, ah, mas você não tem ninguém em casa, você vai, vai começar a olhar as pessoas na rua, vai começar a olhar as pessoas na TV, você vai procurar alguma coisa pra você poder acompanhar, olhar e depois fazer a caricatura. Então, assim, como é no teatro, a caricatura vai ser feita no corpo de vocês. Só que antes de fazer a caricatura, primeiramente, se você chamou uma dupla lá, se tem algum participante que está fazendo com você, alguém, né, sendo irmão, pai, enfim, se tem alguém fazendo com você, então, assim, você vai pedir, né, se tiver alguém aí, você vai pedir pra essa pessoa simplesmente caminhar e você vai estar olhando a pessoa. Então, né, se você começar, enfim, é um pouquinho mais difícil, mas primeiro tente você fazer a caricatura do outro, depois a pessoa fazer a sua caricatura, ok? Então, assim, nesse primeiro momento, você acompanha a pessoa andando. Então, a pessoa anda normal, pegou lá, está andando, foi pra um lado, tá? A pessoa está andando, ok? Tudo normal. Você repare toda a caminhada dessa pessoa, o jeito que ela anda, o jeito que ela pisa, né, se ela tem um pequeno, né, se ela manca um pouquinho, se ela pende o corpo de um lado pro outro, se ela anda meio, né, se tem algum desnível, procura observar todos os detalhes, ok? Observar todos os detalhes, você, tipo, também dá pra pedir pra pessoa fazer algo, depois que você observou da pessoa, você anda e a pessoa também te observa, ou todos os detalhes. Voltando agora pra você, né, depois que você observou tudo, você observou os detalhes, agora, você vai pedir pra pessoa andar e você vai atrás da pessoa. Então, tipo, a pessoa vai estar andando e você vai estar atrás da pessoa andando, ok? Então, tipo, a pessoa está andando e você está atrás da pessoa lá e você procura imitar essa pessoa. Então, você vai procurar imitar essa pessoa, do jeito que ela anda e tal, você vai procurar imitar. E aí, conforme você vai imitando, agora, com o passar do tempo, você vai exagerando aquela característica. Então, essa pessoa vai exagerando, vai mostrando mesmo aquela ação que a pessoa fazia, tá? Mostra, tipo, a pessoa não olha pra trás, tá? A pessoa continua olhando quem está fazendo com vocês, fica olhando pra frente e tal. E vocês é que estão exagerando a ação do outro, ok? Vocês que ficam exagerando. Ver se é só no andar, se tem a questão do ombro. O que tem de diferente que a pessoa faz? Uma jogada de cabelo, tá? Depois que você percebeu tudo, né? Já identificou as características, exagerou. Não deixa a pessoa ver, tá? Não deixa a pessoa ver. Fala pra pessoa fazer a mesma coisa, né? Você anda, a pessoa faz a mesma coisa também. Se tiver mais participantes, se tiver mais irmãos, faz cada um fazer do outro, assim, sem olhar, né? Tipo, a pessoa da frente tá andando normal e o outro atrás é que tá exagerando ali as características. Depois disso, nós vamos fazer um desfile. O desfile das caricaturas. Se for só você e mais alguém, vai ser um desfile só dessas duas caricaturas. Mas se tiver mais gente em casa, é legal mesmo chamar pai, mãe, chamar quem mais tá aí em casa pra fazer o desfile e aparecer várias caricaturas. Então, assim, aí, se tiver só você e a outra pessoa, né? Um vai ficar do ladinho e aí você, como se estivesse numa passarela, vai mostrar como que é a caricatura dessa pessoa. Então, você vai lá. Exagera mesmo, mostra aquela forma de andar que você percebeu de forma exagerada. Questão do ombro, jogada de cabelo. Qualquer coisinha mínima que você percebeu do outro, exagere, tá? Exagere e mostre isso na caminhada. A outra pessoa vai se matar e dar risada. Você vai dar risada. Depois também, quem está fazendo ali, que fez a sua caricatura, vai se matar e dar risada. O termo caricatura, né? Se vocês forem olhar, por exemplo, em desenhos, né? Em pinturas e tal. O pessoal, às vezes, é cartunista, né? Faz desenhos, faz caricatura. A caricatura, ela destaca características, normalmente, no desenho, características físicas da pessoa, né? Então, assim, quem tem uma cabeça um pouquinho maior, na caricatura aparece uma cabeçona enorme. Se tem a boca pequenininha, na caricatura a boca fica quase imperceptível, fica tipo um pontinho, fica uma coisa menina. Quem tem uma boca um pouco maior, na caricatura aparece uma bocona enorme. Então, a caricatura, ela exagera os aspectos da pessoa. Ela evidencia aquilo que está ali. No teatro, não podia ser diferente. No teatro, e esse jogo aqui, o desfile das caricaturas, é um jogo de clau, né? Então, você acaba vendo no outro, na outra, uma caricatura sua, do seu corpo, né? Dos seus vícios corporais, alguma coisa que você tem. Toda pessoa, toda pessoa tem um jeitinho diferente de andar, de caminhar, de fazer uma coisa ou outra. E isso é interessante, você enxergar no outro, de forma exagerada, as suas características pessoais, assim. Então, vai acontecer, assim, um momento de risada, de descontração, e vai também um momento de aceitação das nossas características, né? Dessas características físicas, dessas características emocionais. Enfim, esse jogo é para causar mesmo esse ambiente de descontração e também essa análise, essa auto-percepção desses detalhes, tanto em relação a nós, quanto no outro. Isso que é interessante vocês perceberem, né? No decorrer desse jogo, ok? Eu vou trazer mais um jogo para vocês, tá? Então, assim, já fiz o jogo do espelho, que é para vocês buscarem bastante profissões e tal, né? E busquem mesmo, quero várias profissões, que depois vocês falem. Esse jogo da caricatura, então, que vocês vão buscar aí, também fazer a caricatura do outro, da outra. Vocês podem fazer mais caricaturas de mais pessoas, vocês podem fazer caricatura de personagens de TV, enfim, de tudo, né? Só que vocês, se for da TV, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho para estar tentando acompanhar ali, para aquelas imagens gravadas, se vocês conseguem ver uma coisinha ou outra, que muitas vezes é imperceptível na TV, que a TV faz recortes, né? Recortes da imagem. Mas ao vivo, se você vê alguém ao vivo, caminhando à tua frente, se você conhece alguém e tal, um parente e tudo mais, você, para começar a prestar atenção, você vai perceber essas sutilezas, assim, que, de repente, você pode usar na caricatura. E isso que é interessante. Ok? Tá. Eu vou trazer mais um jogo para vocês, então. Trazer mais um jogo aí, que também é para ajudar nesse momento aí de vocês estarem investigando os jogos de atras, jogos de improvisação e um pouco de claw. Então, assim, agora, agora vocês vão, 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 vou trazer o jogo aqui da marionete, tá? O jogo da marionete. Porque como que é o jogo da marionete? O jogo da marionete, normalmente, assim, é feito em duplas. Então, se você tiver uma dupla, ótimo, né? Se não tiver, é bom, de repente, procurar, né? Alguém que possa estar fazendo junto com você, né? Alguém conhecido aí, alguém que se sinta segurança, né? Para estar executando esse jogo, porque, né? Seguindo todas as recomendações da saúde e tal, para ninguém pegar covid e nada. Ok? Então, assim, o jogo da marionete, vocês vão definir certas funções. Por exemplo, eu sou, vou dar um exemplo, eu sou o boxeador. Se eu sou o boxeador, no jogo da marionete, esse jogo de marionete, ele é um jogo que aparece um pouco do espelho. Mas, então, assim, você vai reagir de acordo com a minha ação. Então, eu começo sendo boxeador. Se eu peguei e dei um soco, quando eu fiz esse do soco, você vai sentir. Então, se eu fiz, dei um soco, você vai sofrer o soco, né? Aí, desse lado, você vai ver o lado que eu dei o soco, que vai direcionar para o lado que foi o soco, tá? Então, assim, eu dei um soco, você que está recebendo vai olhar o soco e sentir o soco. Então, assim, é para reagir de acordo com a função do outro. Então, se eu pego, assim, continua, o quê? Aí, você... Ok? Então, assim, procurem trabalhar de acordo com a ação do outro. O que o outro executar, vocês vão estar recebendo essa ação. Primeiro, um propõe e depois o outro propõe. Ok? Então, dá para pensar em outras funções, né? De repente, vocês podem pensar em várias funções, né? Principalmente funções que haja também essa interação, né? De uma ação para uma reação. De uma ação para uma reação. Cada um propõe uma coisa. O que mais pode se ter? De repente, a gente pensa bastante muito em esportes, né? Atividades esportivas, né? Que nem futebol. Um pode ser o jogador e o outro goleiro. Então, o jogador pega, se posiciona. Tá. E aí, o goleiro, quando vê, olha lá. Faz toda a ação até o final. Ok? Então, assim, é um jogo... São jogos que eu estou trazendo para vocês que tem bastante mobilidade, né? Para vocês executarem. Para vocês aproveitarem. Então, assim, é para vocês mergulharem em várias ações. Pequenas ações. Aproveitarem cada uma dessas ações. Conhecerem um pouquinho o corpo de vocês. Se auto-perceberem. Então, espero, assim, que vocês busquem explorar essas várias possibilidades do jogo. Ok? Para que vocês sintam mesmo o desafio. Percebam que há um desafio e que vocês conseguem, né? A partir dessa entrega, aquilo que foi falado na videoaula 10, parte 1, anterior, né? Nessa parte 1. Vocês realmente se entreguem. Se entreguem para o jogo. Que vocês possam se auto-perceberem. Verem as novas descobertas do corpo, do outro. Dessas sensações que vocês têm em relação a vocês mesmos. As descobertas, auto-descobertas de vocês também. As primeiras percepções em relação ao frio na barriga. Normalmente, quando é uma descoberta nova, né? Se você está executando uma coisa pela primeira vez, tem um friozinho na barriga que é normal. Faz parte até o... Eu falo muito isso no teatro. Até o profissional do teatro, ou o músico profissional, todos sentem um friozinho na barriga quando vão entrar pela primeira vez no palco, né? Mesmo depois de anos ali, anos trabalhando e tal, se preparando, antes de entrar no palco e começar o show, o espetáculo, é normal ter o friozinho na barriga. Diante de toda nova descoberta, vocês vão sempre sentir o friozinho na barriga. Mas se entregando, estando dispostos, receptivos ao trabalho, isso logo vocês vão aprender a controlar. Vocês vão aprender a focar. Principalmente nos jogos da Virola Spawn, ela destaca muito essas coisas assim de ponto de concentração. Ponto de concentração que você tem que ter no jogo, numa parte do jogo. E o foco? Duas palavras muito presentes, principalmente quando a gente está explorando, estudando a questão dos jogos teatrais, de improvisação, é o ponto de concentração e o foco. O que é o foco? É você estar prestando bastante atenção naquele objetivo, naquilo que você quer alcançar durante o jogo. O ponto de concentração é o momento que você está ali, desprendendo a energia para se manter atento, para se manter conectado ao jogo. E aí você vai estar estabelecendo o foco para executar aquele problema. Com isso, você vai conseguir realizar vários jogos de atras, de improvisação, de claus. Você vai, aos poucos, percebendo, se auto-percebendo e vai evoluindo, né? Uma constante evolução aí em cada um desses jogos. Ok? Então, assim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de convidar vocês para a live. Então, na quarta-feira, ali, quatro e meia, eu vou tentar começar um pouquinho antes também, para ajudar aqueles que têm aula, né? Alguns integrantes que, de repente, têm aula aí, outras aulas. Então, está marcado para quatro e meia. Eu vou tentar começar um pouco antes, para ajudar vocês. Então, quarta-feira, no Facebook, lá na minha página do Facebook, Jonathan Coelho, vocês vão encontrar, tipo, vários links ali também, de videoaula. O pessoal que estiver assistindo essa aula pela primeira vez também, de repente, vai estar lá os links referentes a várias videoaulas, algumas lives, e outras lives vão encontrar no YouTube. Então, muito obrigado e até a live! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho